Boa, é assim ó meu patrão. Ai, desmontei o parlinho. É uma corrida maluca assim ó, mas juntamente o Cachopa Noia do Rodoísa, o Murilinho, meu xará. Vemos aí se botando né, não é o que faça. Cê tá doido. Já parece que nós tá com batata. Noventa por hora, falso em capacete. Rua doido pra paralisa, todo sujo. Se é os gurilinho ó, faça. Aí ó, é só canhota, só canhota. Libera que nós quer passar. Aí não, alto, faça. E o carro, será que é de ponta? Cê tá doido. Tá doido demais. Aô, pressão do cabronco. Tá nem de ver. A média assim vai pro estouro, mano. Vem aí, joga. Cê tá doido. Cê tá doido. Vem aqui ó. Bailarina. Esperando o carregamento. Tá mais tarde dado né, livezinho né. Vamos ver se vocês vão me ligar agora. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Eu tô morrendo. Se Deus quiser, da boa. Eu vou aí pro pênix de novo essa viajo. Aí eu chego lá de madrugada e dormo. já era ruim desse caminhão aqui de é ruim de dormir com a cama aberta ele fica derrubando o cara da cama ali, espacinho, muito pequenininho aí o carro é de ponte, né saudade do azul, assim, altão chega a chorar ai você tá doido, motorista isso aí parece que eu tô carregado de batata, moço tu é louco só não amarrei melhorzinho porque não tinha corda, só tinha um rolinho eu tinha com medo de fazer mais pertinho e a corda não der mas aí, deu o gol até cortezãozinha tu é louco aprendeu, Tinai? como é que se amarra? aprendeu, Luan? o Tinai trabalha no saído, é vazio só fecha e abre lona eu amarro lá dentro amarra, amarra, não passa cinta nem no esporte de Belaria, né nem na frente tu é louco se correr, a régua segura segura, né segura tá certo tem régua pra quê, né claro, é a régua foi feita pra segurar, né é, a segurança tá certo, né tu é louco vamos amarrar assim o teu, Luan vamos tá pego no quê, né na força de vontade, só tu é doido dá trabalho, mas fica tesão ô calorão meu Deus tô só pra tirar essa calça, essa bota chegar em casa não sei se vai dar tempo de passar uma água nas rodas vamos ver o que vai se suceder essa balança do cão não libera, não é isso tu é louco nunca vi tanto caminhão que entrou hoje aqui, cara cê tá doido se eu ficar com o Brentinho eu já mandei vir um adesivo do GBN botar em cima do da Emily as mãos do cabrô como é que fica cês acham que é fácil amarrar, né mas aí as mãos, velho fica certo, olha tudo arrebentado cara, tem que gostar pra amarrar desse jeito senão nem tchum tu é doido olha o fiscão olha o fiscão verdinho lá careto verdão cê tá doido motorista o ruim de sair da Belarina depois das 4 horas da tarde é isso, ó o cara pega o rodoanelo tudo trancado é pra acabar daí é uma hora pra chegar lá em casa se não levar mais, né olha aí tranqueirado tu é doido nossa, peguei aquela botina que tava no caminhão nossa mas é um chulézão 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 que ai meus pés tão podres agora cê tá doido se você tá em casa tem que lavar os pés com um intercato mas vamos andar, né meus amigos ai, esse caminhão não vai cara, parece que tem um sei lá o que puxando ele lá atrás parece que tem uma âncora lá atrás segurando ele ó pesando o foco aqui tu é doido esse ai tá com excesso lateral hein, meu patrão tu é doido domingo vai estar todo mundo lá pegou a rara vai estar lá o passo vai estar lá o zizo vai estar lá o pedra, o jaime vai estar lá o maico pinturas vai estar lá lei de fm tal da loira vai ficar todo mundo lá ninguém entende nada deixa eu ver eu tava falando pro bocão sábado sábado, sábado eu acho que era sábado ele falou que ia ver se conseguisse uma patotinha pro diesel ele ia tentar vir porque é muito longe né pra vir de lá aqui vai gastar nove mil reais de diesel mais ou menos assim nós fizemos as contas pra ele vir de lá aqui vir e voltar nove mil reais de diesel dá dá mil e acho que dá mil e dá uns três mil km indo e volta mais eu acho né por aí nem sei certinho daí mas eu acho que é mais uns quatro mil km pra ir e voltar daí ele tava vendo se conseguiu uma juquinha no diesel né daí ia vir ele e o cabelo mas eu acho que não vai dar boa ninguém vai querer ajudar mas já pensou cabelo, batateira e botão e fm aqui no mandirituba tá patinante tu é doido ninguém vai entender nada meu patrão eu só quero é viajar já me libera eu vou me ver aqui mesmo só obrigado vamos dar aqui foguete não tem ré versamos partiu pra segunda viagemzinha tá o passo ó o ouro tá aqui mas é doido que graça tô tão rouco que eu não consigo nem gritar mas eita até uma noite tchau obrigado